Olá, meu caro amigo, minha cara amiga que acompanha o nosso canal Cantinho da Poesia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Há exatos 100 anos, em 16 de setembro de 1923, nascia na Ilha dos Açores, em Portugal, a poetisa Natália Correia. Agora, prestamos uma homenagem à memória dessa grande poetisa portuguesa, por meio deste ciclo de leituras de poemas extraídos de sua vasta obra literária. O poema de hoje, celebrando o centenário de Natália, é Autorretrato. Acompanhe essa maravilha de poema. Autorretrato. Espáduas brancas palpitantes, asas no exílio de um corpo, os braços, calhas cintilantes para o comboio da alma, e os olhos emigrantes no navio da pálpebra, encalhado em renúncia ou cobardia, por vezes fêmea, por vezes monja, conforme a noite, conforme o dia, molusco, esponja embebida num filtro de magia, aranha de ouro, presa na teia dos seus ardis, e aos pés, um coração de louça, quebrado em jogos infantis. Lindo poema. Quantos de nós conseguiríamos nos desnudar assim, em um autorretrato poético? Viva Natália Correia! Viva a poesia de língua portuguesa! Se você gostou deste maravilhoso poema do nosso canal, do nosso projeto, inscreva-se, por favor. Comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo, que esse mundo pavoroso precisa muito de poesia. Obrigado.